E aí galera, tudo bem? Sejam aqui todos muito bem-vindos em mais um vídeo do nosso canal. Estou muito feliz pela presença de cada um de vocês e quero já de início te pedir aqui o seu like. O like é muito importante, galera, então não esqueçam de clicar no gostei, no joinha, como está aparecendo aí na sua tela. Clicou aí, ficou azul? Pronto, não precisa mais fazer nada. Aí aproveitando que você está deixando o seu like, eu também te convido a se inscrever no nosso canal clicando no nome inscrever-se que está de vermelho e também clicando no sininho de notificações que fica do lado. Esse vídeo teremos mais um resumo, olha só, o segundo resumo no mesmo dia. Separei aqui umas notícias para falar para vocês, entre elas a gente tem uma perda de um grande nome. Você com certeza vai sair daqui do canal bem informado quanto tudo que acontece no Brasil e no mundo. Então assistam até o final para vocês ficarem atualizados. Senhoras e senhores, para quem não me conhece, eu sou o Geo, apresentador do canal Notícias e Realities BR e estamos aqui para mais um resumão. Então puxa a vinheta. Quando eu falo o nome Xuxa, que nota que você daria para a apresentadora Xuxa? Deixe aqui o seu comentário, se você gosta dela de 0 a 10, comenta aí qual nota você dá para ela. Será que ela merece 5, 10? Isso só você aí vai me dizer aqui nos comentários. Então vamos dar continuidade aqui com a notícia. Xuxa Meneghel, cada vez mais ativa nas redes sociais e expressando suas opiniões de forma direta, desceu fortes críticas ao pastor Silas Malafaia na manhã desta sexta-feira, dia 28. Tudo isso aconteceu após o líder religioso ter respondido Tami Miranda por conta do processo que o ator moverá contra ele por homofobia. Rasgando suas opiniões em um verdadeiro textão em forma de comentário, a apresentadora detonou totalmente o líder da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, expondo assim não acreditar que o mesmo utiliza o nome de Deus para apenas destilar ódio contra as pessoas. Abre aspas. Ai, como pode o ser humano usar o nome de Deus para destilar ódio, preconceito e discriminação? Ainda falam que se não for homem ou mulher é coisa do diabo. Como dão força e poder para o cara lá de baixo? Deus criou tudo e todos. Se tem algo que foi criado pelo homem foi o preconceito. Isso sim é coisa do mal, do diabo. Fecha aspas. Iniciou a apresentadora. Esse povo preconceituoso não conhece a palavra de Deus, que é amor. A única linguagem que Deus entende e aceita é do amor. Espero que o Tami e muitos outros que sofrem esse preconceito vestido de fé recebam um abraço e um colo gostoso de Deus. Acalmem o coração, que deve estar doido de tanto ódio. Continuou a apresentadora prestando solidariedade ao filho de Gretchen. Ao fim, a apresentadora ainda pontuou que as pessoas assim como Silas Malafaia deveriam ser até mesmo presos. Esse pastor e outros que usam o nome de Deus deveriam ser presos ou pagar uma multa absurda, pois, como são gananciosos, irão pensar duas vezes antes de sair derramando seu ódio em nome de Deus. Agora eu pergunto para você que está assistindo, a opinião de vocês é que sempre é bem-vinda aqui no nosso canal. Deixe o seu comentário. Você concorda com a Xuxa? Discorda? Claro, comenta aqui a sua opinião. É sempre bem-vinda no nosso canal. Então, já vai deixando o seu comentário. Enquanto eu vou falando aqui a próxima notícia para ti. O ator Antônio Fagundes, desde que entrou nas redes sociais no início deste ano, não parou mais de fazer sucesso. Tanto é que ele segue bastante ativo por lá e utilizando funções dominadas pelos jovens. Dá para acreditar? Antônio Fagundes aproveitando a quarentena da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, para fazer o que gosta. Em entrevista concedida à atriz Maria Zilda, através da ferramenta live de seu Instagram, o artista deu mais detalhes sobre o ocorrido. O famoso contou que está lendo muito. Vale lembrar que ele não ficava em repouso absoluto, desde que foi diagnosticado com mononucleose. No entanto, isto foi apenas em sua infância. O artista começou a live falando o que acha das redes sociais. Ele disse o seguinte. É uma ferramenta muito boa de comunicação, mas é preciso ter cuidado. Tento me policiar ficando no máximo uma hora ou uma hora e meia. Se deixar, a gente se empolga e vai ficando mais tempo e perdendo o foco da vida real. Avaliou o ator da Rede Globo. Ficar mais de uma hora nas redes sociais, a gente perde muito da vida. Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês, a experiência que vocês têm nas redes sociais. E vamos para a próxima notícia. Morreu de causas naturais na última quarta-feira, dia 26, o co-criador do desenho animado Scooby-Doo, aos 87 anos de idade. Joseph Ruby morava na Califórnia. Segundo o portal Catraca Livre, a informação foi confirmada à edição online da revista Variette pelo neto de Joseph, Benjamin Ruby, que destacou o amor do avô pelo trabalho. Abre aspas, ele nunca parou de criar e escrever, mesmo com uma idade avançada. Fecha aspas. O desenho que conta com as aventuras dos personagens Fred, Velma, Daphne, Salsicha e Scooby foi criada numa parceria de Joseph com Ken em 1969, nos Estados Unidos. O noticiário ainda lembra que a animação é popular no mundo inteiro e foi exibida originalmente até 1976. No Brasil, o desenho animado Scooby-Doo pode ser assistido nos canais de TV Paga, TomCast e Cartoon Network. Aqui fica os nossos sinceros sentimentos a todos os familiares desse icônico da TV mundial. Me fala aqui nos comentários se você já assistiu o Scooby-Doo, deixa aqui nos comentários e vamos para a última notícia do nosso vídeo. O SBT divulgou uma nota de pesar pela morte de Arnaldo Sacomani, que participou de diversos programas da emissora nos últimos anos, como Ídolos, Astros, Qual é o Seu Talento e o Programa do Ratinho. O produtor musical morreu nesta quinta-feira, dia 27, aos 71 anos de idade, para você ainda que não está sabendo da morte dele. Como homenagem, uma entrevista de Arnaldo Sacomani ao The Noite, de Danilo Gentili, que foi ao ar em 2006, foi reprisada na última quinta-feira, no caso ontem. A nota fala em profundo pesar e destaca as passagens de Sacomani pelos programas da casa, além do período em que ocupou o cargo de diretor musical de teledramaturgia na emissora. O que muitas pessoas estavam esperando também era alguma homenagem do apresentador Ratinho, e ele fez, olha só. Para quem não sabe, o Ratinho usou as suas redes sociais para também lamentar o fato e disse o seguinte. Com muita tristeza, recebi essa notícia. Muita honra de ter trabalhado juntos no 10 ou 1000. Meus sentimentos a toda a família. Não perdemos só um excelente profissional, mas sim um grande ser humano, disse ele. Então pessoal, chegamos aqui ao fim de mais um vídeo. Gratidão pela presença de vocês. Muito obrigado você que deixou o like. E seja muito bem-vindo, você que é novo inscrito aqui do canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte beijo, um abraço no coração de todos. Valeu, falou, tchau, tchau. Tchau, tchau.